Eu vim fazer o anúncio, peguem esses malditos, nada pode impedir o meu plano agora, por isso eu ordeno, peguem o Ouriço! Opa, opa, opa e aí que é que cê manda, toda, toda, toda vez cê sabe quem ganha, acelera e se quiser não pegar e se sabe que eu vou te defender, sou de parental, sabia que é meu mal, foi vencer o mal, quando eu passo é só um mau, e você nem viu correr, ó tá no cal 여러�éliorado igual, seu aval vida normal, sou super sônico do igual, e quando eu corro para correr, me responda o que vai fazer? Mais uma vez, você sabe que o holistão salvou o dia Talvez se tivesse em câmera, ainda fosse pia Gira, gira, gira sem parar E veja toda essa energia se acumular E mesmo que me acerte, os anéis protegerá Minha idade em falência, as esmeraldas, eu juntar Quando estão as sete no mesmo lugar Vermelho, laranja, cinza, azul e roxo Ciano e verde quando se juntar Me torna mais forte cedo o mundo todo Eu sou o super Veja todo o poder se expandecer Me dando forças pra vencer Corra, 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 o perigo tá na frente Morra, 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 o rádio é suficiente A velocidade, o controle do carro Junto até o S&S, acaba com o mal Sonic o holist, é por mim que você chama Peguem o maldito, você nunca me alcança Pro quase esmeralda, acaba com seus planos Você sabe que não é válido, isso é um retórico Criado para ser uma...